Uma possível reviravolta. O ataque contra um motorista de aplicativo que teve quase cerca, teve cerca né, de 40% do corpo queimado, passou a ser identificado agora ou investigado pela delegacia de homicídios e não mais pela furtos e roubos. O caso aconteceu há cerca de 10 dias. As cenas de extrema violência são do dia 17. O carro foi queimado com o motorista dentro, perto da PEL 2, na zona sul de Londrina. O relato da vítima, que trabalha como motorista de aplicativo, apontava para uma tentativa de assalto. Contou que deu carona para o homem com um galão de combustível, mas as investigações avançaram e pode ter uma reviravolta no caso que foi parar na delegacia de homicídios. Inicialmente as informações que haviam é que esse motorista de aplicativo tem sido vítima de uma tentativa de roubo né, e os passageiros teriam ali colocado fogo no veículo e o fogo pegou nele. Então, essa foi a informação inicial. Porém, as investigações não conseguiram confirmar, corroborar essa primeira afirmação. Não é que a vítima esteja mentindo, tá? Deixando bem claro. É que existem algumas coisas que inicialmente não se confirmaram. Pode ser porque a vítima não estava em condição de falar, por diversos motivos. Então, o setor encaminhou aqui para a delegacia de homicídios, para uma eventual tentativa de homicídio. Porque isso também pode ser, de repente, uma situação que ele tenha alguma desavença com algum passageiro, alguma questão já pessoal dele, né. Então, nós estamos ainda, nós estamos apurando. O problema é que, como ele está no setor de dados de queimados, o risco de infecção é muito grande. Então, nós não podemos entrar naquele setor para conversar com a vítima. Então, até que ele possa sair daquele setor e eliminar esse risco de contaminação, de infecção, porque a pele fica exposta devido às lesões pelo fogo, nós precisamos aguardar para poder ouvi-lo. A Polícia Civil quer saber o verdadeiro motivo que levou o agressor a incendiar o motorista de aplicativo. Diversas linhas de investigações são consideradas, como crime passional, desavença e até mesmo a tentativa de roubo. Os investigadores buscam descobrir se ambos já se conheciam. Fato é que a verdadeira motivação ainda é um mistério. Seria prematuro, neste momento, afirmar qual seria a real motivação para esse crime. Assim que a investigação andar, nós tivermos mais elementos, nós podemos esclarecer o melhor fato. Deverson Júnior Gomes da Silva, de 31 anos, teve cerca de 40% do corpo queimado. Já passou por cirurgias e continua internado no HU. O delegado, responsável pela investigação, aguarda a alta médica da vítima. O depoimento é considerado essencial para concluir o inquérito. Quando a vítima for ouvida formalmente, ela tiver condições clínicas de ser ouvida, ela vai poder detalhar no calor dos momentos ali, daquela situação, daquela correria, de tudo isso. Ele pode ter passado informações conflitantes. Então, assim que ele tiver condições de forma serena, de forma tranquila de poder falar dos fatos, nós podemos ter um panorama melhor do que aquele que ocorreu no calor do momento ali. Quem tiver informações deve entrar em contato com a polícia. Se alguém tiver informações também que já possam corroborar as investigações, pode ligar aqui na delegacia de homicídios, que é o 3329-1835, também que funciona com o WhatsApp. Passa a informação anônima, nós não queremos saber quem que é. Apenas para poder balizar, para dizer, olha, se alguém souber quem foi o autor ou autores, para dizer já quem são essas pessoas que estão envolvidas nesse crime. Esse é um trabalho dificultoso para a polícia, porque já aconteceu há 10 dias, 10 dias, e a autoridade policial não conseguiu falar com a vítima ainda, porque ela está na área de queimadas do H1, e pela lesão dos ferimentos, o delegado não tem autorização para entrar lá, porque a vítima pode ser contaminada e vir até a falecer. Então, o delegado tem que esperar o quê? Essa vítima ser recuperada dessas lesões, para daí, assim que receber o auto, conversar. Mas até lá, pessoal, o criminoso pode ter desaparecido do mapa, pode ter sumido da região. Então, esse é o tipo de crime que vai ser difícil de desvendar, mas não impossível, porque a delegacia de homicídios, nós temos profissionais extremamente competentes e que trabalham, que trabalham. E eu tenho certeza que dentro, em breve, nós traremos mais informações a respeito desse caso aí, já com possíveis até identificação dos autores ou do autor.